R$ 6 bilhões. Onde quero chegar? Votaremos na próxima segunda-feira a PEC do Teto. E ela está atrelada para uma votação futura na reforma da Previdência. Se nós diminuíssemos apenas 3% a taxa Selic ao longo de um ano, a economia um pouco acima de R$ 100 bilhões representaria muito mais do que o governo quer deixar de pagar, congelando o salário de servidores e mexendo nas pensões e aposentadorias. A grande injustiça que o governo faz no momento é exatamente a classe, a categoria que sempre esteve ao lado do Brasil e esteve por ocasião do impeachment ao lado de Michel Temer, visando, obviamente, a legalidade e a mais prejudicada. Um jovem formado pela Academia Militar das Aguas Negras, pela Escola Naval ou pela Academia da Força Aérea, começa ganhando pouco mais de R$ 7 mil por mês. Enquanto que o seu equivalente, os da carreira típica de Estado, começam, no mínimo, com R$ 15 mil. O que faz com que o final da nossa carreira seja exatamente o equivalente ao início da carreira típica de Estado. Ao nos colocar todos numa mesma situação de congelamento de salarial por 20 anos, ou seja, essas categorias, entre elas nós, só teríamos de reajuste no ano seguinte o máximo da inflação do ano anterior. Nós não temos gordura para queimar. Nós não temos como ter outra profissão. Nós trabalhamos, no mínimo, 60 horas por semana. E nós, repito, estivemos ao lado deste governo que agora assumiu exatamente pela legalidade. culminando, então, com o impeachment, livrando o Brasil de uma questão ideológica, ou seja, o comunismo. Mas, o que nos entristece, nesse momento, é ver o governo Temer simplesmente apunhalando os militares das Forças Armadas, congelando-os por 20 anos à sua questão salarial. As evasões que estão na casa de 240 capitães e tenentes por anos, 500 segundos e terceiros sargentos, vai aumentar. A informalidade, a busca de outro emprego, mesmo de forma ilegal, se fará presente em nosso meio. E o que é muito, e muito triste, é ver o governo, após assumir de forma definitiva o governo, apunhalar as Forças Armadas com uma medida mais que draconiana. Uma medida que levará, simplesmente, à proletarização das Forças Armadas. Pior do que aqueles que saem, são aqueles bons jovens que não mais procurarão a carreira das armas. E o governo, agora, ainda tem a desfaçatez de me convidar para o jantar domingo no Palácio do Planalto. Para comemorar, não sei o quê. O que ele quer é dividir irresponsabilidades. E com essa forma de governar, eu não posso concordar. Assim sendo, declaro agora o meu voto contra essa PEC, bem como da tribuna da Câmara mostrar as reais intenções desse governo com essa proposta. Se o governo não tem independência para negociar com o sistema financeiro, não pode ter prepotência para impor sua vontade, junto não só aos servidores públicos, nem como aos militares da União. Muito obrigado e fique com Deus. Olá, Jair Bolsonaro. Nesta manhã, estive com vários ministros do governo Temer, bem como com algumas autoridades militares. Assunto em questão. PEC 241, que trata dos gatos. E suas consequências para a retomada do emprego, ou seja, para que o Brasil possa sair desse estado de letargia que se encontra em função do desserviço prestado pelo PT ao longo dos 13 anos. Logicamente, nos convencemos. Também, em particular, pelo fato de que os integrande das Forças Armadas não serão esquecidos numa futura e breve reformulação de toda a sua carreira. Assim sendo, e reconhecendo o próprio governo, que as Forças Armadas é uma instituição primordial e essencial para a manutenção da nossa democracia, este compromisso Jair Bolsonaro e governo Temer foi aceito. Assim sendo, o meu voto nesta tarde será, sim, a PEC do teto. Um forte abraço a todos e fique com Deus. Um forte abraço a todos e fique com Deus.